Olá, Fido Projeto por aqui. O que eu vim fazer aqui hoje pessoal? Hoje eu vim mostrar para vocês aí um pisca, né? É um pisca aí diferenciado, né? É um pisca que eu montei, é... usando uma tensão de 12 volts e uma lâmpada, uma lâmpada também de 12 volts, né? Ele é mais para carro, né? Para quem mexe com o carro, quem tem curiosidade de mexer com o elétrico de carro, né? Ok pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês então o que eu preciso para fazer esse projeto. Vou mostrar o esqueminha para vocês aqui, ó. Tá, ponta cabeça, deixa eu virar ele aqui, ó. Eu vou precisar aqui, ó, de uma lâmpada, uma lâmpadinha de 12 volts que é usada em carro, né? Um resistor de 150R, né? Tá aqui o resistor de 150R, né? Naturalmente um relê, um relêzinho de 12 volts, né? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Um relêzinho desse daqui, ó, de 12 volts, né? E uma lâmpadinha, eu já disse, o relêzinho, um resistor de 150R, né? E um capacitor de 1.500, 1.500 microfarads por 10 volts. Pode colocar maior. Eu coloquei um de 10 volts porque eu não tinha outro, tá bom? Então tá aqui o esqueminha, a entrada é aqui, ó. Entradinha de 12 volts aqui, ó, bem simples. Mas eu acho que vai ser de grande ajuda aí para você aí que mexe com o carro, né? Tá bom? Tá bom, pessoal? Eu vou ligar aqui para vocês verem aqui. Eu vou colocar aqui o enfoque e vocês podem pausar aí e vocês podem montar esse projetinho. Então, é bem legal, tá bom? Tá aí, ó. Tá ok? Tá aí, então. Tá aí o esqueminha elétrico, tá? Aqui tá o nosso projetinho montado. Tá aí o resistor de 150 ohms, né? 150 ohms. O capacitorzinho de 1.500 microfarads por 10 watts. E o nosso relêzinho, nosso, a nossa lâmpada. Tá bom, pessoal? Já tá ligada a fonte lá, 12 volts. Eu vou dar uma ligada aqui, ó. Deixei já, coloquei um botãozinho para ligar para vocês verem aqui, ó. Tá bom? Vou ligar aí. Aí, pessoal. Ok? É isso aí, ó. Espero que vocês gostem. Possa ser aí, às vezes, de grande ajuda para vocês aí, tá bom? Tá ok, pessoal? É isso aí. Logo, logo estarei de volta com novos projetos para vocês e agradecendo já a todo mundo que está se inscrevendo e fazendo perguntas aí. Sabe, muito grato por todos vocês, tá bom? E continue aí me ajudando, tá bom? Eu, assim que surgir novos projetos, eu vou postar para vocês aí. Vamos trocar conhecimento, tá bom, pessoal? Tá bom? Até mais com novas dicas ou projetos para vocês.